Dedéco Coquise, sai Isaac, o profeta hoje abriu o Mar Vermelho com a número 9. É, Marijó, tem que roubar uma catequese aí, né? Porque quem abriu o Mar foi o Moisés. Pois é, meu patrão, mas o Isaac, meu tempo, era o Moisés. Acho que foi na novela da... Não, mas foi o Moisés que abriu o Mar Vermelho, mas o Isaac foi um dos profetas, aliás, é um dos profetas mais, digamos assim, conceituados na época. Aqui na novela da Record foi meio diferente, né? Acho que foi isso. 43 desse segundo tempo, 3 a 1 para o Rio.